Polícia Rodoviária Federal recupera caminhonete roubada na BR-316 no Maranhão. Moradores são atingidos por raio em açude no Maranhão. Polícia apreende 50 quilos de maconha durante a operação no Maranhão. O governo do Japão planeja declarar estado de emergência por causa do coronavírus. China chama comentário de Weintraub de fortemente racista e aponta influência negativa em relação com o Brasil. Maia diz que ataques nas redes sociais contra o Congresso são obras de assessores de Bolsonaro que, segundo ele, se comportam como marginais. Boris Johnson é internado com sintomas persistentes do coronavírus. Caixa lançará na terça aplicativo para cadastro em renda emergencial. Ceará deve ser o primeiro estado a atingir o pico de infecção por coronavírus, alertam pesquisadores. Atenção wit O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo Os Atenção Os os